Ai, que ruim, isso é pra player! Se matar é bom, tomei um tiro. Oi, galerinha, aqui é a Joy, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre perfumer. É, galerinha, podemos dizer que a perfumer tem sido uma das minhas mans atualmente, porque a Joy não quer mais jogar só de mercenário, a Joy quer jogar de kaiter. Galerinha, eu tô aprendendo a jogar com ela, como vocês veem aí na live, ora eu kaito, ora dá ruim, mas é assim mesmo, tá? É, uma pessoa que jogou só de mercenário e nunca foi focado durante, sei lá, 5, 6 seasons, e agora quer começar a jogar de kaiter, não vai conseguir ter certas percepções que a pessoa que tem mais prática de kite vai ter, né, galerinha? Se você quer começar a jogar de kaiter depois de jogar 6 meses só de mercenário, e já quer arrasar, anjo, você vai se frustrar, não é assim que funciona, galerinha? Querer virar um kaiter pro player tipo Clóvis logo de cara é a mesma coisa de você tentar cantar o Eminem estando no começo do curso de inglês, não vai sair, galerinha, vai chorar. Então tenha paciência e eu vou passar aqui nesse vídeo as minhas percepções de uma pessoa que tá começando a ter mais senso na hora de kaitar, e eu tô melhorando a cada dia, e eu tô com muita paciência, percebam que eu nem tô estressando tanto assim na live, porque eu tenho consciência que não é da noite pro dia que você consegue um game sense de kite. E aí, a gente vai... eu vou postar várias partidas, vários vídeos sobre kite, e quem tem dificuldade vai evoluir junto comigo se assistir os vídeos e colocar em prática o que eu falar. Eu acho que às vezes é até melhor você aprender kaitar com alguém que também está aprendendo do que com o cara experiente, porque o cara experiente, ele tem outra noção? A dica dele é high level? Vamos começar do básico, pra gente conseguir kaitar cada vez melhor gradualmente, porque não vai ser da noite pro dia. Galerinha, minha ideia de perfumer, o que eu penso dela? A perfumer, ela é uma kaitar, então o ideal é ela estar com build com broken windows e dash de palette. Jogar com perfumer sem nenhum dash é muito difícil. O que vai acontecer se o hunter te achar e você não tem nenhum dash? Você vai gastar seus três perfumes muito rápido, pode ser ainda que você gaste errado, ou não consiga usar, já ganha um dano, e você vai morrer rápido, e o próximo kaitar já vai pegar o hunter com presence. Isso não é legal. Então, o que você vai fazer com a perfumer se você tiver na cabeça a intenção de ser o kaitar da partida? Você vai usar broken windows e dash de palette. Ai, Joy, mas não dá, porque a perfumer tem nerf de cura. Então, mas se você vai ser o kaitar, você teoricamente não vai precisar ser curado. E se precisar, é porque deu ruim e não tem muito o que fazer e não é por isso que você perdeu. Outra coisa, eu uso tide turner pra perfumer às vezes. Eu uso, tá? Só que, quando eu uso tide turner pra perfumer, eu jogo com a mente de mercenário, de rescuer. Ou seja, quando eu tô com tide turner pra ela, eu rotaciono pro hunter não me achar. Quando eu tô de mercenário, eu não preciso rotacionar, porque muitas vezes o hunter não foca em mim. Agora, perfumer vai ser focada. Então, quando você tiver com tide turner, você vai rotacionar pro hunter não te achar e você conseguir salvar. O decode da perfumer é maravilhoso. Se você tá de rescuer, o rescuer basicamente é um decoder. Porque ele vai decodificar e sair da máquina só pra salvar. Mas, use o dash de palette pra perfumer. Isso, a perfumer não é um mercenário. Ela precisa de, pelo menos, um dash de palette. E aí, a gente vai ver duas partidas que eu joguei. Só que, nas duas, eu tô com broken windows. Bom, essa primeira partida aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu não caitei um tempão, mas o hunter deu o teleporte, saiu de mim. Mas, enfim, ó. Por que que eu vou passar essa partida? Eu vou explicar pra vocês. A gente tem um idling, um mercenário, um lawyer com broken e uma perfumer com broken. Vou deixar na minha visão. A gente tava em ligação, em call. Aí, eu comecei a decodificar essa máquina direto. Perceba que eu caguei. Tipo, não importa. Eu sei que pode ser que o hunter venha aqui. Porque o hunter tava lá no cheque, achou o idling, quer dizer, no portão da lua. Depois, ele vai achar o mercenário, porque ele tava me avisando. O cute dog, que é o Tanjiro, tava me avisando. E aí, eu pensei, vou ficar aqui. Só que não é assim também, galerinha. Você não pode também ficar na máquina parada e esperar o hunter chegar direto em você. Porque tenta começar a kaitar já com uma certa distância. Lembrando que a geisha, se você tenta fazer um transitional kite, ela vai colocar a borboleta em você e chegar em você em segundos. Então, o ideal é você conseguir fazer um Thai kite com a geisha. Ou seja, lupar o máximo que você puder. Aqui, eu fui pra palette sair. Ela bateu, eu consegui fazer um mind game. E usei o perfume, porque ela tava muito perto. E aí, ó, eu percebi que ela continuou perto de mim. Então, eu voltei no perfume e já ganhei mais uma distanciazinha dela. Vou ficar aqui pra ver o que ela vai fazer. Tô vendo a luz vermelha. Beleza. Gastou o dash. Eu sei que eu tenho sete segundos sem me preocupar em cortar o dash. E aí, eu vou pra uma outra área. Aqui, eu escutei de novo ela dar o dash. Aí, eu pulei a janela e vou fazer um looping e aproveitar o meu dash de janela. Aqui, eu tenho janela. Eu tenho palette. E eu consigo fazer looping. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fingir que eu vou camperar a palette. Ela deu o hit. E só que eu esqueci dessa borboleta. Beleza. Usei perfume. Não tinha o que fazer. Eu não vou tomar o hit também. Aí, eu esperei pra ver o que ela ia fazer. Só que ela acabou dando TP. Então, é... Por que eu gostei desse kite, apesar do Hunter ter desistido rápido? Porque eu não gastei todos os meus perfumes de uma vez. Eu gastei na hora que eu achei que eu ia tomar um hit. E também, naquela hora que eu esqueci da borboleta, eu consegui usar o perfume pra evitar o hit. E nisso, o Hunter desistiu. Beleza, mas vejam. Quando o mercenário que tava ali perto da árvore de Natal me disse que o Hunter estava vindo pra cá, eu não rotacionei. Eu não me escondi. Porque eu não quero que o Hunter dê teleporte no Lawyer. O Lawyer tem que decodificar. Então, eu fiquei aqui, justamente, pro Hunter vir aqui. Só que eu fui lá pra trás pra tentar fazer com que ela me visse de uma certa distância. Essa área pra Kaita Gueixa é maravilhosa. Dá pra lupar bastante. E eu tenho pallet e janela pra me ajudar. Quando o Hunter saiu de mim, praticamente já tinham sido duas máquinas decodificadas. Tem a máquina do mercenário que também tá boa. O Hunter foi no mercenário. Só que aí, o Eidling conseguiu tirar o mercenário do balão. Aí, o Hunter desistiu do mercenário e foi pro Lawyer. Aqui, eu vim nessa máquina porque eu achei que era essa a máquina do mercenário. Mas não era. Aí, o Hunter vai ficar agora no Lawyer. Só que a gente já tá no final da partida. O mercenário tá numa máquina e eu vou terminar a máquina dele aqui perto mesmo do Kaita. O Eidling vai salvar. E aí, a minha ideia é terminar essa máquina e ajudar o mercenário a decodificar a máquina dele. Pra gente conseguir deixar a Primed o mais rápido possível. É claro que nessa partida, essa geisha, ela trocou de alvo três vezes. Primeiro, ela achou... E ela deu muito azar porque ela achou o Eidling, não focou nele. Ela achou o mercenário, não focou nele. Depois, ela me achou, focou em mim. Só que depois, ela deu TP no mercenário. Ela até conseguiu derrubar o mercenário, mas o Eidling conseguiu usar o Eidling de forma eficiente. O Hunter desistiu e foi pro Lawyer. Ou seja, quatro vezes ela trocou de alvo. Aí, deu ruim pra ela, claro. Mas, olha, antes eu não conseguia Kaita nem geisha ruim, galerinha. Eu me desesperava, usava perfume errado. Ainda uso às vezes, mas, como eu sempre digo, quanto mais você usa, melhor você fica com o player. Beleza? Máquina Primed, o mercenário já tá no portão. Belezinha, tô indo pro portão certo. O Eidling tá aqui, mas o Hunter tá no Lawyer. Agora, o Lawyer só precisa aguentar um pouquinho pra gente conseguir abrir o portão. Então, perceba que só com o meu looping, com os meus dashes, eu não gastei nenhuma palette aqui. Só que esse negócio de não usar palette também, não é assim que funciona. Tem Hunter que você tem que usar palette, não tem jeito. E melhor usar palette e tentar depois sair da área e ir pra outra área de palette, do que você economizar palette e garantir 10 segundos de kite, né, galerinha? Aí, beleza, o Lawyer caiu. O portão já tá quase aberto, não, já está aberto. A gente tem um Eidling no porquinho, que tá chegando no portão e vai ser GG. Entenderam, então, o sentido, o conceito que eu quis passar com a perfumer na hora de kaitar? Se eu não tivesse Broken Windows, talvez eu conseguisse kaitar, assim, a gueixa naquela área. Essa gueixa, né? Mas, por causa do meu dash de janela, foi bem mais fácil de kaitar o Hunter. Outra coisa, naquela máquina que eu tava, se eu tivesse com Tide Turner, eu ia sair daquela máquina e ir pra fábrica antes dela chegar, já que eu sabia que ela tava indo pra lá. Mas como eu tava com Broken Windows, não rotacionei. Se você rotacionar, o que que vai acontecer? O Hunter pode dar TP no decoder. Você quer que o Hunter dê TP no decoder? Qual é o porquê disso? O Lawyer não tem nada pra ajudar ele no kite. A perfumer tem três perfumes. Então, cuidado, gareirinha. Não fujam do kite se você tá com Broken. Se você tá com Broken, fique preparado pra kaitar, sim. Beleza, nessa partida tinha uma Entomologist, um Forward, eu de novo de perfumer e uma Priestess. Eu e a Entomologist, a gente tava de Broken, ó. Tá cagado ali, mas a gente tava de Broken. A Priestess tava de Tide Turner e o Forward de Tide Turner. Então, a gente tem dois com Broken e dois com Tide. Inclusive, a gente tá focando bastante em ter dois com Broken. Já teve partida que tava todo mundo com Tide Turner e não faz sentido nenhum fazer isso. Tem que garantir o kite. Se não tiver dash nenhum, você não vai conseguir kaitar. Não dá. Só se você tiver sorte. Ou só se o Hunter for ruim. Entendeu? Coloca duas pessoas com Broken. Combina a build de vocês lá no lobby, na hora que tiver escolhendo o Survivor. É muito importante você fazer isso. Vai ajudar. Para de colocar todo mundo com Tide. Como é que vai kaitar uma Nayad sem nenhum dash, gareirinha? O Hunter que tem que fazer o Transitional Kite. Beleza. O Krakuto vai continuar kaitando. E aí, nessa partida, a gente vai empatar. Mas vocês vão ver por que a gente empatou mesmo tendo kite. Galerinha, o kite é essencial. Essencial nesse jogo. É, por que que às vezes não é garantido você ganhar mesmo quando tem kite? Se falhar o Rescue, fodeu. Os problemas vão começar. Tava tudo lindo até agora. Como o Ford, acho que ele vai... Não, aqui a gente vai conseguir salvar bonitinho. O Ford tava fazendo um bait no Hunter, porque o Hunter tava vendo ele. E a Priestess tá indo salvar. Gareirinha, faltam cinco máquinas, só que a gente tava fazendo uma estratégia de decode. Então, quando as máquinas começarem a terminar, elas vão acabar praticamente todas juntas. A gente tem quatro máquinas boas aqui, praticamente. A minha, do começo da partida. A da Priestess. A outra máquina que eu comecei. E a máquina do Ford. A gente tem quatro máquinas boas. Quando tem uma Priestess, o que que eu gosto de fazer? Como o Hunter não tava em mim, eu falei pra Priestess assim... Priestess, quando a minha máquina tiver cinquenta, eu quero que você mande um portal longo pra mim ou pro Ford. Quem tiver mais longe de você. No caso, quem tava mais longe era eu. Então, ela mandou pra mim. Aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela terminar a máquina dela e terminar a minha. E eu já ia começar uma próxima. E o Ford tava na dele. Então, por isso, a gente tem quatro máquinas boas, tá? Aí, aqui, o meu irmão, o Tanjiro. Ele não confiou na minha... no meu Game Sense. Eu falei, o Hunter não deu blink até agora e nem TP. Eu acho que ele tem excitement. E olha lá, pum, excitement. E o pior, ele vai cair. Então, por causa disso, a gente não conseguiu garantir vitória. Mas, ok, o empate também é bom, galerinha. Aí, o que que vai acontecer? Eu tava aqui nessa máquina. Ó, já faltam duas. Lembra que eu falei pra você da estratégia de decode? A gente tava... Eu tava aqui nessa máquina. A ideia era eu salvar e a Priestess terminar a máquina dela e vir pra minha. Aí, eu falei assim, ó. Esquece a vitória e vamos focar no empate. Eu não vou salvar o Cracodo. Eu vou salvar só o Forward. Porque eu não tenho Tide Turner. Então, se eu for salvar os dois, vai dar bosta. Eu poderia já estar lá perto da cadeira agora. Mas ela ia usar o Forward no balão pra tentar me dar hit rápido. Então, aí, eu não fui salvar e eu queria salvar só o Forward. Só que aí o Hunter tava vindo pra mim. E daí, essa vai ser a primeira vez que eu vou conseguir segurar o kite com uma Nayade. Ó, veja. Eu saí da área da água. Usei o perfume porque eu achei que ela ia bater. Consegui ganhar distância e consegui fechar a palette. Aí, lógico que a piranha vai tentar fechar toda a área de kite com a água. Eu acho que dava pra eu ter, enquanto ela tava indo pra lá, dava pra eu ter ido pra igreja e saído totalmente dessa área. Mas, ok. Aí, agora, perceba que eu olho pra trás. Eu olho bastante pra trás. Eu tô saindo da água e eu tô vendo se ela vai me dar o hit. Gente, ela deu o hit. Eu usei o perfume porque eu estava vendo a hora que ela fez a animação de hit. Aqui, eu vou conseguir fazer um mindgamezinho. Eu vi que ela bateu na palette. Fiz um mindgame legalzinho com essa palette. Eu acho tão lindo quando eu consigo fazer mindgame com palette, gente. Olha, eu sei que se você sabe, Caetá, bem, isso não é nada. Mas, pra mim, é tão importante. Aqui, eu fechei a palette, mas tomei água. Então, eu não voltei no perfume porque, senão, eu ia acabar indo pro Hunter do outro lado da palette. Na verdade, eu cogitei a possibilidade de voltar no perfume, mas, assim, eu blefei aqui e acabou sendo bom. Beleza, eu tenho meu dash de janela. Eu queria ir pro cemitério, mas, olha, tem gente decodificando lá e eu não quero atrasar o decode. Aí, eu vim pra essa área aqui, sabendo que eu ia cair. Aqui, não tinha muito o que eu fazer, então, eu tentei fazer um 360. Ela errou o hit, só que eu não fechei a palette. É, quando você chegar perto de uma palette assim, depois de um 360, meu, fecha a palette. Porque, de qualquer jeito, você pode cair. Só que, se você fechar a palette, você tem a chance de stunar o Hunter. Se eu tivesse stunado o Hunter ali, galerinha, ia dar tão bom. Eu ia ganhar mais um tempinho de kite. Aí, galerinha, eu fui pra cadeira. A Priestess vai me salvar. Salvou a Early, mas, é, olha o que eu vou fazer aqui, ó. O Hunter queria ficar em mim. Eu sei que o Hunter queria ficar em mim. A Priestess fechou a palette, eu fechei aqui. E ganhei meu dashzão pra ir direto no meu Transitional Kite, na igreja. Aí, o Hunter desistiu de mim, porque eu ganhei uma bela distância. E preferiu ficar na Priestess, porque também ela tava com dano. E aí, enquanto isso, o Forward tá fazendo a máquina dele. Aí, o que vai acontecer? Enquanto a Priestess tá caetando, eu vou ajudar o Forward aqui na máquina. Só que eu sabia, galerinha, que quando eu chegasse na máquina, ela ia dar TP na máquina. Já tá no late game, é claro que ela vai tentar ganhar, né? Aí, eu falei, ok, vou ficar na máquina. Só que eu já tava pensando, se ela der TP aqui, eu fecho a palette. Deu TP, fechei a palette. Aí, eu vou fechar a outra palette também, porque eu tava tentando ganhar a distância da máquina. Só que aí, a burra pulou a janela e foi na área da máquina. Depois, eu pensei, meu Deus, tem que sair da máquina. Aí, eu pulei essa palette de novo, rezando pra minha água não subir. Olha o meu dash que eu ganhei com a palette. Aí, eu consegui chegar aqui, fechar. Eu ia de novo na área da máquina. Aí, eu vim aqui, sabendo que eu ia cair, porque eu queria sair de perto da máquina. Consegui sair de perto da máquina, a Priestess tá indo pra lá. E o meu forward maravilhoso conseguiu me ajudar aqui. De novo, por que você foi aí, Joy? Pra sair da área da máquina. Olha a máquina. A máquina tá quase primed. Tanto é que, quando ela me derruba, ela me larga e vem aqui pra máquina de novo. Aí, a Priestess termina a máquina dela. Eu e o forward, a gente vai pro casamento. E a Priestess vai ter que cair o máximo que ela conseguir aqui, galerinha. Galerinha, depois que o portão é ativado, você tem que cair pelo menos 10 segundinhos, 15, se o povo já estiver perto do portão. Dá pra conseguir abrir e escapar. Foi o que aconteceu aqui. A Madness, ela não conseguiu cair há muito tempo. Só que o Hunter não quis largar ela no chão pra ir no portão. Então, o que ela faz? Ela vai colocar a Priestess perto do portão. Mas o portão demora 18 segundos pra abrir, né, galerinha? A gente veio direto pro portão. Então, obviamente, vai dar tempo de abrir o portão. E a gente vai conseguir escapar bonito. E é isso, galerinha. Galerinha, foi um empate maravilhoso. Empate é bom. Comemore os empates. Não queira só ganhar. Empatar é bom. Você não vai perder pontos. Você não vai regredir na ranking. Eu pensava muito sempre em só ganhar, 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 ganhar. Aí, o que acontecia? Ficava estressada, ficava frustrada. Agora, que eu tô querendo jogar mais safe, pra não ficar perdendo ponto à toa, tá dando muito certo. E olha, sinceramente, muitas vezes que a gente tentou empate, a gente conseguiu ganhar, porque a pessoa, o último kiter, conseguiu pular na dungeon. Inclusive, a gente tem esse exemplo na partida de ontem, que eu postei, de o que fazer contra a Hunter's Meta. Nas duas partidas, a gente só conseguiu vitória, porque a gente tinha uma dungeon perto. Pode acontecer, por que não? E aí, em vez de empatar, você ganha. Melhor do que perder. Né, galerinha? Então, nessa partida, a gente só empatou e não perdeu, porque a gente decidiu não salvar o cracudo e salvar só o forward. O Hunter teve que esperar. E nisso, a máquina foi dando uma avançada. E ainda depois, eu consegui usar a minha build pra conseguir fazer o transitional kite e aguentar mais tempo de kite. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Lembrando que esse vídeo é pra quem está na mesma situação que eu, alguém que quer melhorar o kite, porque não consegue segurar o Hunter muito tempo. E se você consegue kaitar bastante, se você já tem mais experiência e quiser nos ajudar nos comentários, ele está aberto pra vocês, né, galerinha? Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu live na like. Compartilhe o nosso vídeo, galerinha. Divulga nosso canal pra galerinha, porque falta muito pouco pra gente chegar no 8K, galerinha. E muito obrigada. É tudo graças a vocês, ao carinho de vocês, ao engajamento de vocês. Muito, 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 muito obrigada, galerinha. E até mais tarde. Beijo. Tchau.